Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal A7S Imports e hoje eu trago para vocês aqui uma novidade aqui no canal galera, é o tablet da Audi Cube iPlay 40. Pois é galera, essa marca aqui é uma marca muito boa, eu coloco elas na frente da T-Class, Shui e outras marcas mais modesta aí que tem no mercado de tablets e notebooks de entradas. Só para fazer um box aqui para vocês aqui, só para mostrar como é que ele vem na caixa né, antes de falar sobre o aparelho, eu paguei nele 872 reais na promoção, eu vou colocar aí o print na tela com o valor do Aliexpress, passou sem taxa, foi 24 dias corridos até chegar na minha casa e fui maravilhado né pessoal, passar sem taxa porque ultimamente está bem complicada a receita e está demorando muito, mas passou tranquilo, sem estresse e vamos lá para conferir sobre o tablet aqui que eu estou gostando bastante. Fiz já os testes sobre ele, vou falar o que eu achei antes de comprar, o que eu estou achando aqui durante os testes que eu estou fazendo e passar para vocês para ter uma melhor base aí se vai querer o tablet ou não. Então vou deixar minha opinião sincera aí. O tablet ele com a caixa que pesa em torno de 470 gramas, eu achei bem leve em relação a outros tablets que eu peguei e por isso que passou sem taxa, não pessoal, é porque é sorte mesmo, não tem jeito. Recentemente fui taxado em um Naso 30A em 700 reais, então é sem critério mesmo. A caixa é bem simples, em black, com só o nome aqui mesmo, da Audicube. A apresentação é bonita, mas não tem muita coisa não. Então vamos lá, aqui deixa a caixa de lado. Vem de brinde aqui uma película, película simples, não é película de vidro, mas ajuda a proteger. Aqui está o tablet, vou deixar ele aqui do lado, só para mostrar para vocês o que que vem aqui mais nele, né? Esse compartimento aqui provavelmente deve ser carregador. Carregador apenas de 10 watts, galera, um ponto negativo, né? Se ele fosse em pelo menos 18 ou 20 watts, seria perfeito, galera. Um ponto negativo do tablet. Eu já comprei sabendo disso aí, que foi em relação a isso. A questão do carregamento, é muito lento. Já fiz o carregamento ali há mais de 3 horas para carregar. Aqui o carregamento dele é 10 watts e o cabo é o padrão normal Type-C, pessoal. Tipo C, né? Vamos falar aqui em português, para o pessoal não me xingar aí nos comentários. Então, aqui basicamente isso é a chavinha para remoção aqui do chip, porque ele é dual chip, pessoal. É dual band, né? Pega 4G nos dois sim. Eu vou mostrar logo para vocês. Aqui tem uma câmera, câmera bem simples, não vou nem tirar fotos. Câmera de tablet é só mesmo para mostrar que tem. É bem simples. Essa cor dele é muito bonita, uma cor black, um black piano muito bonito. Aqui tem uma película aplicada da OutCube, vou tirar, só mesmo para proteger. Isso aqui não é nada demais. Tirar aqui para ficar mais fácil. Falar sobre o aparelho. Ele tem uma borda, ele é bem fino. A borda dele é bem preenchida. Eu já liguei ele, mas vou mostrar aqui para vocês, pessoal. 4 speakers, 2 aqui e 2 aqui. Não é tão alto, mas já ajuda, é um ponto positivo. E a entrada aqui para carregamento. E ele veio, esse OTG aqui, galera, para vocês colocar pendrive, fazer qualquer transferência de arquivo ou mídia, através do OTG. Ponto positivo aqui para a OutCube. Como vocês podem ver, pode colocar aqui, plugar um pendrive ou um cartão de memória com a junção do pendrive, né? E não tem estresse. Volume menos, volume mais, bem pequenininho aqui. Botão desligar. Aqui está o flash. E aqui, desse lado aqui, tem onde a gente vai verificar a questão do chip, né, galera? Ele é muito bom e difícil. Tem um tablet para vocês verem aqui. Vai pegar dois chips. Hoje em dia, nessa faixa de preço, é impossível ter um tablet com essa configuração, galera. O que acontece? A Realme, a Xiaomi, vai lançar novamente ao mercado. Tabs agora em meados do segundo semestre de 2021. Esse tablet é de janeiro de 2021. É bem recente. O que acontece? Ele tem um iPlay 40, iPlay 40H, iPlay 40 Pro. O que muda é que esse aqui foi do primeiro semestre. Ele não só é Android 10, mas a mesma configuração e muda só a memória e o Android, né, galera? Porque eles não vão lançar atualização para uma empresa que está fazendo um tablet nesse preço. Dificilmente vai manter a atualização de dois, três anos igual aparelhos de celulares. É só essa deixa que eu falo para vocês na hora que for comprar ele. Sempre compra a versão mais nova que tiver com o melhor custo-benefício. A tela dele é uma tela laminada, galera, para vocês verem como é linda essa tela, pessoal. Muito linda mesmo. Olha só isso. Bem aproveitada. Deixar assim que fica mais fácil. Uma tela de 10.4 polegadas. E o peso dele é 474, como eu falei. A bateria é de 6.000 ampere. Trouxe três horas para carregar. E no Antunto fala que ele faz 220 mil pontos. Eu fiz o teste, vou mostrar para vocês. Aqui a pontuação do Antunto. E é um tablet, pessoal, que eu peguei especificamente para jogos, né? 216, praticamente o que está falando no Kimóvel, né, galera? Muito bom as configurações dele. É 828, 8 de RAM e 128 de memória. E o processador dele é o Unisoc T618, galera. Para quem não conhece a Unisoc, ela é uma empresa bem antiga. Agora o pessoal está recebendo bastante elogio em relação a ele. Mas é uma companhia bem antiga. Veterana, na verdade, né, galera? Ele se chamava SpecDraw. SpecDraw, não sei como é que se pronuncia direito. Mas ela é bem antiveterana no mercado. Ele é dual chip, como eu falei. Os quatro speakers. É dual band, tem GPS. O carregamento, infelizmente, é de 10 watts. Já sabia disso. Android 10, Android Q. O processador é baseado na arquitetura de 12 nanômetros. E tem uma GPU, que é a Mala G52. Que roda praticamente quase todos os jogos, galera. Eu vou fazer um pequeno teste aqui dos jogos de som. Só para vocês terem uma noção. E deixa no comentário, se quiser, que eu faça o vídeo depois fazendo teste de jogos. Não dá para mostrar todos os jogos aqui. Senão fica muito grande o vídeo. Mas eu baixei o PES 2021. Que são os jogos que eu mais jogo. PUBG, Super Mesh, o Genshpack e o Call of Duty, né, pessoal? Então, vou fazer o teste aqui e trago para vocês o teste de som. E vocês vão ver em relação a esse tablet, pessoal. Aí, galera. Aqui é o teste de som que eu vou fazer, né? Mostrar aqui primeiro a tela, como é dele, né? Uma tela muito bonita. Para vocês verem, não tem perca de jeito nenhum. Vou colocar no brilho máximo aqui. Para vocês verem, que tela é essa, pessoal? Olha isso. O som não é tão alto. É um som condizente. Dá para assistir tranquilo aí. Filmes e tudo. E só uma deixa, galera. Ele só é liberado, o Netflix. Não é liberado, na verdade, em HD, né, galera? Então, é só os tablets mais caros. Só tem uma função L1 aí. Então, fica essa deixa aí. Mas não impede vocês de assistirem. É muito bom também. Olha essa tela, galera. Como é linda. Então, vamos lá o som agora. Vamos dar uma verificada aqui em relação ao som para vocês verem. Aqui, galera, em relação ao som. Vou aumentar aqui o volume máximo. Para vocês verem. Ele sai som nas quatro speakers. Não é tão alto. Não tem um som, uma qualidade muito boa. Mas dá para ouvir tranquilo. Um som bem mentalizado. Então, galera, eu gostei bastante do tablet. Ele vale muito a pena. Ficando só essa deixa aí, em relação ao carregamento dele. Eu já sabia que é apenas 10 watts. O Wi-Fi dele é muito bom. Conecta muito bem dual-band, né? Pega tanto 5G quanto 2G. O Android não tem nada de frescura em relação a muitos aplicativos bútuos. Isso é praticamente Android puro. Mais próximo do puro aí possível. Não encontrei bug nenhum. É bem rápido, bem responsível. Para vocês verem como ele é muito rápido. A tela muito boa. Agora, vamos testar aqui uns jogos. Abrir aqui uns jogos aqui. Para a gente dar um veredito aqui, né, galera? Em relação ao tablet. Para vocês verem como é que é. Porque muitas pessoas procuram em relação. Roda tal jogo. Roda tudo, galera. Mas eu vou mostrar aqui um pouco só dos principais jogos que eu gosto. Depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem. Só em relação. Só jogos que vocês querem. Deixem no comentário. Então eu vou pular essa parte aqui para não ficar muito grande o vídeo. E mostrar para vocês. Aqui, galera. É uma partida de Battle Royale no Call of Duty. Vou mostrar para vocês as configurações que ele roda. A tela desse tablet é muito linda, galera. Uma tela laminada. Muito linda mesmo. Um preço desse. Acho que não tem nenhum tablet com esse preço. Com essas configurações, né? Vamos lá. Ele não tem um botão de gesto, né? Deixa essa deixa para vocês também. Seguir aqui o parceiro. Aqui na configuração. Aqui a parte de gráfico. Ele roda em média, alta. Está muito bom, né, galera? É ali parecido com um Snapdragon da linha 730, praticamente. Ele não vi ele dando nem um bug, galera. Ele roda muito bem. Vou morrer aqui logo. Vou cair na casinha, né, pessoal? Só para mostrar mesmo vocês. Mas o tablet é muito bom, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou esperar aqui carregar minha habilidade. Para vocês verem o campo de visão. Muito bom. Só para mostrar o jogo aqui, galera. Como é que é. É muito bom jogar no tablet. O campo de visão é muito melhor. Aqui vou... Para jogar ele é perfeito, galera. Olha só isso. Pronto, galera. Pelo menos eu peguei o colega aqui, né? Morri. Aí vamos para o próximo jogo, pessoal. Aí, galera. Agora vamos para o jogo aqui mais pedido, né? Que a galera sempre pede aí nos comentários. Que alguém te impacte. Ele roda tranquilo, pessoal. É um jogo muito bom, galera. Tem uns gráficos lindos. É o jogo mais pesado que tem, né? A gente sabe que não é qualquer aparelho que roda. E sempre esquenta, porque ele exige muito. Mas aqui se comportou muito bem. Para vocês verem. Aqui eu posso trocar meu avatar, né? Todo mundo já sabe mais que eu. Ele roda também no médio, galera. Não é naqueles gráficos monstros. Mas já é bom, pessoal. Nesse preço, acho que não tem nada igual. Gostei muito do Tabis. Fica essa deixa aí para vocês. Fica mesmo só a questão do carregamento. Ser lento, né? E a questão de assistir Netflix, galera. Que não é em HD. Mas o Tabis vale muito a pena. Eu recomendo. O link vai estar na descrição. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo em relação a ele e outros jogos. Que não dá para fazer tudo no vídeo de um box. Mas eu acho que ficou muito bom aí para vocês verem em relação ao Tabis. Recomendo. O link na descrição. Deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.